Vamos lá que são 12 horas e 17 minutos e você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de mandar sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993276649, estou aqui esperando pela sua denúncia, faz aquele vídeo reclamando da infraestrutura e da situação da sua rua. Faz igual os moradores lá do Santa Itelvina, a Bárbara Mitoso está lá e a gente vai voltar agora para o Santa Itelvina, onde o problema lá com a Bárbara Mitoso é um desmoronamento, uma cratera, uma confusão danada, Bárbara é contigo, vai, pode falar, fica à vontade. É isso mesmo, Marcia, olha só, é porque assim, chove e as últimas chuvas, como a gente vem acompanhando, estão sendo fortíssimas e aí vai cedendo o barranco, vai cedendo e aí fica nessa situação, né? Essa parte aqui, como eu estava falando, estava mostrando para você, é da rua Alfredo Campos. Essa rua, vou mostrar, mostra aqui Carlinho, por favor, essa parte aqui, eu estava descendo aquela ponte de madeira, essa ponte de madeira aqui e embaixo da ponte, olha só o que que é, é o esgoto, Marcia. Simplesmente o esgoto acaba ali e desce toda essa água podre, um odor horrível, lixo e aí os moradores ficam aqui, infelizmente, à mercê. Inclusive, eu estava conversando aqui com o seu Raimundo, que mora bem próximo aqui dessa ponte, ele disse que ele mesmo vai ajeitar aqui essa ponte, ele mesmo vai dar um jeito porque ele já está cansado, ele já está muito cansado de toda essa situação, até porque ele disse que quando chove aqui, simplesmente junta a água da chuva, que inunda tudo aqui e aí junta a água com essa água do esgoto aqui, infelizmente, eles ficam sujeitos aí a doenças, né? Ficam sujeitos aí a bichos, a animais peçonhetos, que infelizmente acaba aparecendo aqui e é perigoso, muito perigoso aqui para a população, para essa comunidade, não é isso, seu Raimundo? Sim, senhor. Aqui, tem vezes que quando chove, a água entra aqui dentro da minha casa aqui, ó, e eu já estou fazendo esse muro aqui para ver se eu melhoro mais a minha situação porque eu não sou muito bem de saúde, nem eu, nem minha esposa. Nós somos evangélicos, quando a gente vai para a igreja, para a gente subir a ladeira aqui é difícil, então a gente tem que ver que o pessoal tem que dar uma olhada por nós aqui, porque só eu não posso fazer isso aqui, ó. Tem que estar, a prefeitura podia dar mesmo uma madeira para nós, que a gente podia ajeitar aqui, ó. Mas eu, infelizmente, eu vou fazer porque meus filhos vão me ajudar e nós vamos fazer isso aqui para a gente melhorar a nossa situação. E o detalhe, Márcio, o senhor Raimundo estava me falando que ele paga os impostos dele, tem o IPTU aqui da casa que ele paga e quando chega lá na secretaria, lá diz que aqui está tudo ok, que a casa dele está no local que não tem problema nenhum, entendeu? Então, essa reivindicação, esse é o pedido de socorro aqui da comunidade, é o pedido de socorro do seu Raimundo, da esposa dele, porque ele quer realmente que aqui possa ter, ser arrumado para que ele possa ir para a igreja dele, para que ele possa fazer as suas coisas no dia a dia, né, esse seu Raimundo? É verdade, é verdade. Porque a gente, quanto mais a gente melhorar a situação da gente, melhor para a gente, porque a gente idoso, ninguém não pode fazer coisas assim que um novo pode fazer, né, não? Então, nós temos que trabalhar em cima desse objetivo, porque nem eu sou aposentado, nem minha esposa. Meus meninos que trabalham, que nós ajudam aqui. Então, para a gente ficar nessa situação aqui, ó, eu que já faço a escada aqui, ó, arranjo pedaço de madeira de um, de outro ali, me dão, eu faço isso aqui, ó. Olha aí, a situação realmente complicada. E o seu Raimundo está aqui, ó, com a enxada, com a enxada na mão, para querer resolver aí essa situação. Então, a gente também faz aí, ressalta aí para você que está em casa, se está com algum problema na sua comunidade, você tem aí alguma situação que você quer colocar a boca no trambone, quer realmente mostrar aí para tentar solucionar o seu problema aí na sua comunidade, na sua rua. Enfim, pode mandar aí a sua mensagem, o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Manda aqui para o programa agora, que é o programa da comunidade, que a gente vai mostrar sim, a gente vai pedir aí uma solução dos órgãos públicos. Volto com você, Márcia. Nada, Bárbara Mitoso. Falou direito, falou certo, falou tudo, Bárbara. É isso mesmo. É o poder público que vai resolver o problema da comunidade, mas é a gente que vai ficar lá igual cachorro brabo no calcanhar do poder público. Então, manda seu vídeo, manda sua reclamação aqui para o 993-27-6649. Nossos telefones estão abertos para você também, 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora, você que está aí do outro lado, fica ligado comigo porque o Emerson Santos traz aquele recado. Vai, Emerson! Volta às aulas! Tropical Multiloja, lista do material escolar mais barata da cidade. Já estou comprando, já estou aproveitando e economizando, senhoras e senhores. Isso mesmo. Estou pronto para ir para a aula, viu, Felipe? O Felipe está aqui, que é o gerente desta loja que eu estou ao vivo na loja da Praça da Tenreiro Aranha. E olha, ele também está comprando para os sobrinhos. É isso mesmo. Mano, que história é essa? R$ 8,90 esse caderno de 10 matérias? 10 matérias, mano. Não vou nem perder meu tempo. Olha só. Já estou comprando, né? Já estou comprando também. Aqui, ó, tem vários itens de primeiro preço, né? Tem um lápis a partir de R$ 0,50 aqui, ó. Lápis a partir de R$ 0,50 também na super oferta e promoção na lista mais completa da cidade aqui na Tropical Multiloja. Tropical Multiloja aqui na Tenreiro Aranha, na Saldanha Marinha e na do Via Norte também a gente está atendendo, né? E aqui a gente está com a lista mais completa porque além da gente ter os produtos de material escolar que já vem na lista, a gente também tem os produtos complementares. Produtos que não tem geralmente em lojas de material escolar, como o produto de amarinho, por exemplo. TNT, feltro, enchimento, lantejoula, miçanga. Tem muita coisa que as escolas pedem que o pai chega num lugar e não tem, né? Aqui na Tropical, como a gente vende todos os segmentos, tem tudo. Isso mesmo. Dá uma olhadinha. Temos apontadores, borracha também na super oferta. A borracha de R$ 0,30, olha só. A borracha de R$ 0,30 também. Vai colocando aí na cesta aí do Volta as Aulas, o material escolar. A lista mais completa é aqui. Apontador de R$ 0,80, eu tenho caneta de R$ 0,75, né? E aí tem produtos que sempre aparecem em todas as listas, né? Giz de cera, lápis de cor. Nós temos também a super oferta, né? Isso, a gente tem a super oferta. Essas canetinhas hidrográficas que aparecem na lista, R$ 1,70, com seis cores. Então esse daqui é preço de ouro. E lápis de cor? Lápis de cor, a gente tem a partir de R$ 2,90, o mini lápis de cor. E aí a gente tem as massinhas de modelar também que aparecem. Essa aparece primeiro nessa lista, viu? Sempre. E o giz de cera, olha só. Esse giz de cera com seis cores. R$ 1,10, está barato demais. Nada de canto de sereia. O melhor lugar pra você na Tropical Multiloja. Praça Terreira, Aranha, Saldanha, Amaril e também no Via Norte. Bora comprar? Bora economizar? Tô preparado, viu? Daqui a pouco eu volto. Sim, claro que eu volto pra te dar mais dicas de ofertas, promoções e novidade pra você. Diretamente da Tropical Multiloja. Intervalo comercial? Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Peraí, peraí. Não sai daí não, senão te reino!